Gustavo Lima procura a polícia após ser vítima de golpe Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta Música Música A outra é bonito, bom Eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora, você vai deixando o dedo no like aí rapaz Se inscrevendo no canal E seguindo a gente lá no Instagram Lá a gente posta muitas notícias pra vocês também Quem diria que o Gustavo Lima iria estar com o seu nome sujo no SPC Serasa Eu estou brincando aqui, mas é uma pura realidade Isso aconteceu e o Gustavo Lima teve que ir até a polícia pra tentar resolver este caso E eu vou falar tudo isso pra vocês agora Bom, o Gustavo Lima ficou muito surpreso quando ele foi em uma concessionária Comprar um carro novo E descobriu que a sua compra tinha sido recusada Pois ele estava com o seu nome negativado no SPC Serasa O músico estaria com uma série de restrições no Banco Central Serasa SPC E estaria devendo em três cartões de créditos De três instituições bancárias diferentes O Gustavo pediu até para a concessionária exibir os extratos da dívida E acabou sendo comprovado que o seu CPF teria sido utilizado para realizar inúmeras compras em seu nome Meu Deus do céu Os golpistas conseguiram hackear, clonar o cartão de crédito Pegar os dados aí do Gustavo Lima e acabar realizando diversas compras Muita gente está falando que isso aconteceu após ele vazar o número do seu CPF em uma possível live Mas eu não sei sobre esta informação Logo se apurou que a carteira de motorista usada na abertura dessas contas Trazia a foto de outra pessoa Porém tinha os dados reais do cantor O colunista que acabou vazando esta informação é o Lobianco Informa ainda que o Gustavo teria tentado resolver os impasses com as instituições bancárias Porém acabou sendo forçado a entrar na justiça para resolver o problema A assessoria de imprensa do Gustavo Lima Veio aí por meio das mídias por uma nota oficial explicar o acontecido A assessoria jurídica do cantor Gustavo Lima por intermédio de seu advogado Cláudio Dias Beças informa que foram adotadas todas as medidas judiciais e criminais cabíveis Diante de fraude praticada por uma pessoa que se utilizou dos dados pessoais do artista Junto às instituições financeiras praticando estelionato e abrindo contas digitais Tomamos conhecimento das fraudes antes mesmo das instituições Pois os dados pessoais dos artistas são monitorados Ingressamos com uma ação judicial e foi indefinido uma medida liminar Para que as instituições cansarem todas as contas digitais O caso ainda será investigado pela Delegacia de Crimes Especializados por meio de um inquérito policial Isso mesmo, turma, Gustavo Lima, ele foi sofrer um golpe aí, né Eu acho que nem o Gustavo Lima sabe como que isso aconteceu Já cloraram meu cartão, cloraram o cartão do meu pai, da minha mãe Só que a conta bancária é um pouquinho diferente Eu acho que eu tiro... eu tô brincando aqui, né Mas lógico que é uma situação chata Principalmente porque você tem que ficar ligando em banco por banco Pelo amor de Deus, não tem coisa mais chata do que você ligar pra banco Ligar pra Vivo, ligar pra Net Pra contratar é uma beleza Agora pra resolver o problema nosso é um... né É difícil Como a nota da assessoria aí do Gustavo Lima informou que nem as instituições bancárias Ficaram sabendo dessa clonagem aí Os advogados e a equipe do Gustavo Lima soube antes dos bancos e tudo mais E aí, turma, o que vocês acham? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal E tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho Falou! E aí, turma, o que vocês acham?